O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e caminas, vendei gentil. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais, ficou órfão com muitos bens materiais. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e seguiram na radicalidade. Então, Antão vendeu parte de seus bens e garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para a vida religiosa. Antão deparou-se com outra palavra de Deus em sua vida. O Espírito Santo iluminou e ele abandonou todas as coisas para viver como eremita. Aprendeu a ler e principalmente a orar e contemplar. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Por isso, era inabitável. Então, foi viver neste local. Na verdade, eram serpentes que estavam por lá e por isso ninguém se aproximava. A imaginação humana vê coisas onde não há. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitência e na meditação. As pessoas eram canais da providência, pois elas lhe mandavam comida, o pão por cima dos muros e ele as aconselhava. Até que, com tanta gente querendo viver com o Santo Antão, naquele lugar surgiram os monges. Interessante é que, quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam Onde está Antão? E eles respondiam Ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Este é Antão. Teve grande influência, junto a Santo Atanásio, no combate ao arianismo. Percebeu o arianismo também entre os monges, que não acreditavam na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antão viveu na alegria, na misericórdia, na verdade. Tornou-se abate, pai, exemplo para toda a vida religiosa, exemplo de castidade, de obediência e pobreza. Santo Antão, rogai por nós. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Amém. 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 Amém.